Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, essa esbanja não dá uma dentro. Cara, é incrível como essa mulher só abre a boca para falar merda. Assim, não é à toa que só quem defende ela é aqueles extremistas de esquerda, porque assim, não tem base você defender essa mulher. O que ela falou dessa vez, eu vou deixar aqui o vídeo que ela falou e vocês reflitam aí. Como que pode, num momento desse, ter uma criatura que vá num abrigo a... Você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim. No final de semana, inclusive, pedi ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque, às vezes, a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então, era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem. Se é o caso da gente pensar, talvez, em abrigos separados para as famílias, para as mães, para as crianças. Você já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né, no Rio Grande do Sul. Mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher, às três horas da manhã, que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo. O abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe, infelizmente, a gente precisa pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. Não, e chega a ser engraçado ela falar como que pode, no momento desse, ter uma criatura... Ô, Esbanja, eu sei que você não vive na realidade, mas existem criaturas desse jeito todo dia, o tempo todo, em todo o Brasil. Para não falar no mundo inteiro, tá? E o que você e esse partidozinho que você milita faz? Solta eles! Vocês são a favor desse pessoal! Agora vem pagar de... Ai, como que pode existir uma criatura? Toma vergonha na cara, meu! Quer dizer, então, que para a senhora Esbanja, a presença de policiais masculinos é ofensiva. Cara, se você pensar desse jeito, para. Cara, porque primeiro, para o cara ser policial, ele tem que ter boa fé do Estado. Você tem que acreditar que o policial está ali para te ajudar. Se a própria Esbanja está falando que os policiais masculinos estão ali para fazer um mal, qual a moral que tem a polícia militar, a brigada militar, com essas pessoas? Ela disse que iria pedir para o Luli, para o Luli, né? O Lulini, pai Luli, ver aí com o governador para colocar policiais femininas. E isso resolveria muito o caso dos marginais que estão lá praticando crimes. A gente tem que dar uma salva de palmas para a Esbanja, pessoal. Porque, sim, é um nível de intelectualidade, assim, fora do normal. Porque, nesse vídeo só, ela consegue bater na polícia militar, falando que você não pode confiar nos homens que estão lá. E ela também acaba com essa teoria de banheiro. Cara, ela simplesmente está falando uma mulher que acorda às 3 horas da manhã e vai no banheiro. Que segurança que ela tem? Ai, talvez nós devêssemos colocar abrigo só para as mulheres e crianças e outros para os homens. Qual que é a diferença disso? Da discussão que nós temos hoje em dia sobre os banheiros serem frequentados por pessoas que se identificam framboesa. Se você não sabe o que é framboesa, tenta pegar nas entrelinhas, pessoal. Pelo amor de Deus. Direto eu faço o vídeo. O assunto inteirinho, dá para entender, tem imagens falando o que é. E o pessoal fica, o amor de Deus, o que é isso? A Esbanja, esquerdista, está falando que tem que separar os abrigos de homens solteiros e das mulheres e crianças. Que as mulheres não se sentem seguras indo ao banheiro de madrugada. Que os policiais homens são ofensivos ali naquele local. Quer dizer, então, que uma pessoa autoproclamada não necessariamente seja uma? Ela pode entrar no banheiro aí? Porque é o que esse pessoal luta, né? É uma das causas aí dos progressistas? Fazer com que framboesas possam frequentar aí o banheiro feminino normalmente? Hoje em dia, pessoal, não tem aí um limite básico do que é um framboesa. Qualquer um pode se autodeclarar framboesa. A partir de qualquer idade, para você ter ideia, assim, a noção das coisas. Como que a Esbanja está aí? Ai, tem que separar porque assim é perigoso. Mas na hora de defender aí framboesas entrarem no banheiro feminino, ela é a favor. Não faz sentido. Ah, mas é porque são as framboesas de verdade. Você não sabe quem que é de verdade ou não. Você não sabe quem fez transição ou não. Até porque você colocar em dúvida, você falar assim, ó, me prova. Não tem como provar. E se você colocar em dúvida, você está sendo folclórico. Mais uma palavra aí que vocês têm que entender, tá? Em vez de eu falar óbico, folclórico, tá? Então, num só vídeo, ela consegue atacar os homens, falando que é ofensivo a presença deles. Falar que é perigoso ali, a questão dos banheiros, as mulheres se sentirem inseguras. E insinuar que a presença de policiais femininas seria melhor do que a dos policiais homens. Em lugares abarrotados, cheios de gente, mulheres seriam mais eficazes na contenção de um crime do que homem. Cara, isso aqui é absurdo demais em tantas camadas. Nossa senhora. O único jeito de uma policial feminina se equiparar ao policial masculino é com a arma. E ela não vai poder disparar ali porque vai estar cheio de gente. Enfim, deixa nos comentários o que você acha da situação. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.